Qual é a loja que dá diferença em dobro pra você se você achar um celular mais barato em São Paulo? Adivinha, adivinha? É a Rictel. É a Rictel. Qual é a loja que tem um alofácil por apenas 389 reais que a gente vai falar no decorrer dessa gravação? É a Rictel. Então desce. Vamos lá, Rictel com super ofertas pra você, imperdíveis, que só confere na Rictel com esse super desafio. Se encontrar mais barato que a Rictel, a Rictel lhe dá o dobro da diferença. Vale a pena conferir. Vem pra cá. É a sua loja de telecomunicações. Muito bem, quer ver? Espera um pouquinho só. Vamos mudar tudo isso aqui. Pode falar, Ricardo. Essa promoção, Alofácil BCP, tá? Você só encontra com preços imperdíveis e vale a pena conferir na Rictel. O Alofácil por três vezes de 129 reais e 66 centavos. Essa super oferta que a Rictel tem pra você com 100 minutos, 100 reais de crédito pra você usar grátis. Não tem conta mensal, não tem nada e o serviço é BCP, gente. Cobertura 100% digital, você não tem dor de cabeça e vale a pena. BCP tá matando, gente. E por falar em BCP, continua. Voltou a promoção. Não tem habilitação. Comprou o aparelho, não vai pagar habilitação, certo? Não paga habilitação totalmente grátis. Vamos mostrar então o 5120. Vai lá, Terzen. Mostre o 5120. Quanto você vai fazer, Ricardo? Três vezes 143 reais. Uma super oferta. Vale a pena ele já buscar. Quanto paga pela habilitação? Zero. Então tá, tem o Startac. O Startac digital da BCP, três vezes de 329 reais e 66 centavos. Também imperdível. E se você quiser dar o seu com parte de pagamento, a Rictel recebe na troca por um BCP novinho, gente. E em seis vezes sem entrada, primeira pra? Primeira pra 30 dias. Tá imperdível, gente. De segunda a segunda tem várias lojas, shoppings. Aricanduva, Center Norte, Metrô Tantopé, Plaza Sul, Ibirapuera, Raposo, na Raposo Tavares, ABC Plaza, Avenida Industrial, Shopping Silvio Romero, Metrô Tantopé. São 11 endereços pra você no centro de São Paulo também, ou ligue grátis, 0800-558-444, que a Rictel tenha queda e entregue expressa VIP. Não perca. Vem pra cá.